A notícia de hoje mostra uma realidade dura e repleta de desigualdades. 13,5 milhões de pessoas vivem em condição de pobreza extrema no Brasil. O índice é o mais alto em sete anos. Dados da última edição da síntese de indicadores sociais do IBGE que mede a qualidade de vida dos brasileiros, mostra que 13,5 milhões de pessoas vivem em condição de pobreza extrema no Brasil com renda mensal, acredite, de 145 reais por pessoa. Embora o problema não seja recente nem desconhecido por aqui, é possível observar um agravamento da situação nos últimos anos quando a gente olha para a série histórica. E olha só, para você ter uma dimensão melhor do tamanho desse problema, o total de brasileiros que vivem abaixo da linha da pobreza é equivalente à população da Bolívia, da Bélgica, de Cuba, da Grécia e de Portugal. E vale destacar que o IBGE adota os critérios estabelecidos pelo Banco Mundial para identificar esse tipo de condição social. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que são considerados em extrema pobreza aqueles que vivem com cerca de 8 reais por dia. Já os pobres são aqueles que vivem em média com 22 reais por dia. Em relação a esse último grupo, o dos pobres, o IBGE aponta uma melhora na qualidade de vida de 1 milhão de pessoas. Mas isso não quer dizer que o problema está perto de encontrar um fim. Não, isso porque um quarto da população brasileira ainda é considerada pobre. A região nordeste é mais atingida por essa realidade dura e urgente. O Maranhão é o estado com o maior percentual de pessoas que vivem em condição de pobreza extrema, ou seja, com cerca de 8 reais por dia. Em contrapartida, Santa Catarina, na região sul, é o estado menos desigual do país, logo, com o menor número de pessoas em situação de pobreza e pobreza extrema. E quando o recorte é raça, 73%, ou seja, a maior parte da população pobre, é constituída por pessoas pardas ou pretas. E essa história não para por aí, não. Os dados do IBGE evidenciam algo ainda mais grave. Grande parte dessa população não tem acesso a abastecimento de água, a saneamento básico, a coleta de lixos e nem a moradias dignas. São pessoas que estão expostas cotidianamente a uma condição de risco e vulnerabilidade social e que mostra que o Brasil está caminhando no sentido contrário da igualdade e da construção de uma sociedade digna, com qualidade de vida, com potenciais de desenvolvimento. E se você gostou desse conteúdo, achou relevante, não esquece de deixar aqui o seu like, de se inscrever no nosso canal e acompanhar também as nossas outras notícias diárias que rolam aqui no site da Catraca Livre ou através das nossas outras redes sociais, fechou? É isso, até o próximo Giro Catraca. Tchau! 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 Obrigado.